. 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 Aqui já partiu Cadê a extensão preta? Levanta aí Que menina? Minha filha Ah é a tua mulher né? Minha mulher e minha filha Pensei que foi naquele menino que teve que trabalhar Porque eu tomei rindo de visão Informar de informar em que? Tendente aí Tendente da marinha É bonita ela Respeita a palma Todo dia que é bonita eu vou dizer que é feia Tá bom, é feia ela Cada aí que é bonita tá deixando ruim Eu to faltando com respeito Tá Vai Pega aí Onde eu tava?